Salut! Aqui é a Day e vamos lá para mais uma dica de francês. Hoje a gente vai falar sobre uma expressão francesa muito utilizada. Essa expressão é La vie ne fait pas le moins. La vie ne fait pas le moins. O que significa essa expressão? As aparências enganam. Nem tudo aquilo que brilha é ouro. É a mesma coisa em francês. Então é isso. Marque aqui embaixo nos comentários dos seus amigos para eles também aprenderem essas expressões francesas. E deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tá bom? Um grande beijo, bisu bisu, à la prochaine!